Você sabia? Good morning everyone! Bom dia a todos. No Você Sabia de hoje, vamos trabalhar com a expressão branding. A expressão branding diz respeito a todo o trabalho que uma empresa faz para construir e fortalecer a sua marca ou um dos seus produtos no mercado. É o processo que trabalha com a imagem e nome de uma empresa ou produto para estabelecer uma presença diferenciada e significante no mercado. Procura-se não apenas atrair, mas fidelizar os clientes. O branding é consistentemente trabalhado através de campanhas de marketing com um tema consistente, atraente e de fácil assimilação pelo público. Sabe aquele comercial que apresenta um jingle que gruda na sua cabeça e você passa o dia todo cantando a musiquinha? Isso faz parte do branding associado ao marketing da empresa. Se isso já aconteceu com você, o branding dessa empresa está atingindo o objetivo. See you next time! Até a próxima vez!